Nova Companhia Aérea Brasileira Essa notícia não é tão recente, faz alguns dias. Dia 20 de fevereiro de 2021, em Natal, Rio Grande do Norte, chega o primeiro avião da Itapé Mirim, Transportes Aéreos. Nova companhia que vai atuar na aviação comercial brasileira. O pouso foi transmitido ao vivo pelo perfil da empresa no Instagram. O Airbus A320 saiu de Madri, na Espanha, ficará em Natal para Tremismiches, relacionados à importação e depois segue para São José dos Campos, em São Paulo. Onde será customizado e pintado com as cores da empresa Capixaba. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que fala sobre o A300. De acordo com o grupo Itapé Mirim, a proposta da nova empresa é oferecer aviões com mais espaço entre as poltronas e serviços de bordo diferenciados. Se você gosta de aviação, se inscreve no canal para mais vídeos como este todo dia.